E aí, managers? Bora lá pra mais um vídeo do canal. Dessa vez estaremos aqui com a nossa equipe principal. Estaremos escalando a equipe do Cartola Master aí pra vocês. Então, já conto com o like, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Se tá conhecendo o canal através desse vídeo, se inscreve aí, não custa nada, é gratuito. E também quero que vocês me acompanhem aqui no Instagram. Por que eu quero que vocês acompanhem aqui no Instagram? Porque aqui que eu atualizo toda a minha equipe, dou dicas extras, converso com os meus inscritos. Então, segue lá, o link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. Também quero que vocês baixem o aplicativo Cartoleiro Fanático, é bem simples. Com ele você tem como acompanhar todas as dicas do Cartoleiro Fanático, é tudo gratuito. O aplicativo tem tanto para o sistema operacional iOS como Android. O desenvolvedor do aplicativo é nada mais é do que o Robert Valcoelho, um dos caras mais mitos aí do Cartola. Já foi o décimo terceiro da Nacional e está bem ranqueado também nesse ano aí na Liga Nacional. Então, efetua o download e o link vai estar na descrição. Agora, bora deixar de enrolação, já começando o escalão da nossa equipe pelo goleiro. No gol tem muitas opções interessantes, começando com o goleiro Marcelo Groi. Também vamos indicar o goleiro Jailson, do Palmeiras. Outra bopsa, um goleiro do Flamengo, Diego Alves. Também o goleiro do Corinthians, o Walter. Mas o nosso goleiro não será nem do Corinthians, nem do Grêmio, nem do Palmeiras. Será da Chapecoense aí o Jandrei. O preço acessível, quatro cartoletas, apenas 3,97. Negativou na rodada anterior, menos 3. Está com a média baixíssima, mas estou confiante aí no Jandrei. Nesta rodada, ele já mitou uma vez, conseguiu fazer 20 pontos. E o confronto favorece o Ceará aí, uma das piores equipes dessa Série A. E acredito que a Chape consiga aí vencer e quem sabe manter o SG. Agora, bora para os laterais. As laterais, vamos com a surpresa aqui. Vamos começando escalando. O Thiago Carleto, do Atlético Paranaense. Por que eu vou com o Thiago Carleto? Primeiramente, pela média do cara. O cara está com uma média excelente de quase 8 pontos por rodada. Na rodada anterior, estava na nossa equipe, conseguiu fazer 8,10. E negativou apenas uma vez nesse campeonato. O Atlético Paranaense enfrenta o Santos, joga em casa. E acredito que vença, já que o Santos não vem nada bem aí. O Atlético Paranaense é bastante forte jogando aí na Arena da Baixada. Outras boas opções temos aí os laterais do Bruno Cortez, do Iago Pikachu aí, do Vasco, que enfrenta o Paraná Clube. E também uma boa opção que vai estar na nossa equipe aí é o lateral, Sid Clay, do Corinthians. O cara está com uma boa média também de 7,80. Na rodada anterior não foi tão bem, já mitou aí algumas vezes, já fez 24 pontos. E acredito que o Corinthians seja o principal favorito, enfrenta o América Mineiro, joga em casa. E tem tudo aí para manter o SG, o Sid Clay é um bom lateral, chega muito na linha de fundo. E tem tudo aí para fazer um gol, até mesmo dar uma assistência. Vamos indicar mais boas opções. Então os laterais do Flamengo, tanto o Rodinei aí como o René, são boas opções. O Léo Moura, do Grêmio, eu acredito que consiga e bem também. Agora bora escalar aqui os nossos zagueiros. Na zaga, vamos com o zagueiro mais caro até então, do Cartola FC. O Balbuena, do Corinthians. O Corinthians aí é o principal favorito. O Balbuena está com uma boa média de 6,86 na última rodada. Sem SG, conseguiu fazer 5,10. Ele rouba bastante bola e sempre vem mantendo uma boa média de pontos aí. E vai ser o nosso zagueiro. Acredito que será um dos mais escalados também nessa rodada. Outra boa opção é o zagueiro aí, Kahneman, do Grêmio. Mas eu não vou com o Kahneman, porque eu não tenho tantas cartoletas assim. Vamos com o zagueiro mais barato do Grêmio. Optamos pelo Bressan do Grêmio. O Grêmio aí enfrenta o Fluminense. Acredito que o Grêmio mantém o SG. Bressan negativo apenas uma rodada. Sempre vem mantendo uma boa média. Está com uma média de 5,10. E na rodada anterior, eu consigo fazer 8 pontos. Vamos aí escalar o Bressan. Então, é uma boa opção aí o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Também tem o Henrique do Corinthians, também é uma opção mais barata. E o Léo Duarte aí do Flamengo, custando 8,15 cartoletas. É uma boa opção também. Agora, bora escalar aqui os nossos meios campistas. Começando aí com o Lucas Paquetá do Flamengo. O Flamengo aí enfrenta o Bahia. O Flamengo é um dos principais favoritos. Lucas Paquetá decepcionou muitos cartoleiros nas duas últimas rodadas. Mas acredito que irá dar a volta por cima aí. E tem tudo aí para fazer uma boa pontuação contra o Bahia. O Flamengo jogando em casa. Também vamos aí indicando o Gustavo Blanco. É uma boa opção. Mas eu vou escalar aqui um jogador que não está provável. Mas creio que irá jogar nessa rodada. Vamos aqui com o Rodriguinho. Está em dúvida, mas acredito que irá jogar. Ele foi poupado na rodada anterior. Mas acredito que irá jogar aí. Enfrenta o América Mineiro, o Corinthians. Acredito que irá vencer. E vencerá bem aí o Rodriguinho. Um dos principais jogadores no meio campo do futebol brasileiro. E tem tudo aí para mitar. Quem se lembra aí do Anselmo? Mitou a rodada anterior. Eu indiquei o melhor. Eu escalei o Anselmo. Tirei porque recebi muitas críticas. E o Anselmo mitou aí. Então, boa opção aí. Pensando em roubadas de bolas. Tem o Patrick do Internacional. Custa aí baratinho. Mas o nosso último meio campista será aí. O Diego Souza do São Paulo enfrenta. O Botafogo de São Paulo vem melhorando aí. Está invicto nesse campeonato. Ainda não perdeu. E o Diego Souza está pontuando bem nas últimas rodadas. Com a média de 6.40. Joga de centroavante. E aqui no cartão está como meio campo. Então, é uma vantagem enorme. Está mais perto do gol. Tem mais chance de fazer gol. E até mesmo dá assistência. E é um bom jogador. E tem tudo aí para mitar. Uma boa opção. Só que está muito valorizado. O meio campista aí do São Paulo. O Nenê. Também temos o Everton do São Paulo também. É uma boa. Bem, temos aí o meio campo do Atlético Paranaense. O Guilherme. E também tem o Everton Ribeiro. Que é uma boa opção do Flamengo. O Everton Ribeiro aí. Meio campista do Flamengo. Agora, vamos escalar o nosso ataque, galera. No ataque tem muitas boas opções. E vamos indicando aí o Luan do Grêmio. Não vou com ele. Vou optar pelo Everton. Porque estou achando que o Everton vive um melhor momento do que o Luan. Mas o Luan é mito. Não negativou nenhuma vez. E tem tudo aí para mitar contra o Fluminense. Também temos aí o Vinícius Júnior. Não vou com o Vinícius Júnior por falta de cartoletas. Mas ele é sim uma boa opção. Porém, ele ultimamente faz gol, mas não consegue fazer mais do que oito pontos. Não sei o porquê. Ele deve errar muitos passos. Mas o Vinícius Júnior ainda não está engrenando. Ele faz muitos gols, mas não costuma fazer muitas pontuações expressivas. Ele sempre faz abaixo da pontuação do gol que ele fez. Vamos aí com o atacante Everton do Grêmio. Voltou de lesão e já conseguiu fazer 10.90. Resumindo, o cara é mito, velho. O cara sempre pontua bem. Está com a média muito boa de quase 10 pontos. Um dos principais jogadores aí do futebol brasileiro atualmente. Um dos que está jogando melhor. E sempre vem pontuando bem. E as pontuações dele aqui já mostram que o cara é mito. Então, Everton vai estar na nossa equipe e acredito que irá mitar. Para quem gosta de arriscar, tem o Ángel Romero. É uma boa. Fez 13 pontos na rodada anterior. Mas vamos com o Arthur Kaique aí. Da Chapecoense. O cara já fez dois gols nesse campeonato. Está com uma boa média de 4.91. E acredito que irá deixar seu golzinho aí contra o Ceará. Ele sempre vem fazendo boas pontuações. Mesmo a Chape aí. Não vivendo um bom momento. O Arthur Kaique negativou uma vez aí nesse campeonato brasileiro. Uma boa opção aí que melhorou bastante nas últimas rodadas. É o Luka atacante aí do Internacional. Vem vivendo um bom momento. Já vem de duas boas pontuações. E para repetir, uma boa atuação aí contra o Vitória. Outra boa opção atacante aí do Vasco. O André Rios. Acredito que irá super bem contra o Paraná. O Vasco é favorito. Porém, não vou confiar tanto assim no Vasco. Vou escalar os jogadores de outras equipes que me passam mais confiança. O nosso último atacante será o Pablo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense enfrenta o Santos. O Santos não vem tão bem assim. O Pablo está com a média de 4.15. Já fez três gols nesse campeonato negativo alguma vez. E acredito que conseguirá deixar seu golzinho aí contra a equipe do Santos. Para o técnico, vamos ver quais as cartoletas vão dar para o técnico. O técnico, vamos com o técnico aí da Chapecoense que enfrenta o Ceará. Um dos principais clubes aí favoritos dessa rodada Chape. E acredito que irá vencer o Ceará. A nossa equipe aí custou 162 cartoletas. Agora vamos escolher o nosso capitão. Para capitão, vamos com o Rodriguinho. Mesmo estando em dúvida, qualquer alteração que eu fizer na minha equipe, vou avisar lá no Instagram. Vou salvar aqui minha equipe e vou falar aqui para vocês no campinho. Minha equipe custou 162 cartoletas. Vai assim com o Jandrei no gol. Os laterais, Sid Clay e o Thiago Carleto na zaga. Vamos com o Balbuena e o Bressan no meio campo. Vamos com o Lucas Paquetá, Diego Souza e o Rodriguinho no ataque. Vamos com o Arthur Kaique, Pablo e o Everton do Grêmio. E o nosso técnico aí vai ser o Gilson Kleina da Chapecoense. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Valeu, falou e fui!